Olá, está no ar mais uma edição do Estação Cultura e no programa de hoje vamos conversar com o jornalista Márcio Pessoa, que está lançando o livro-reportagem Banguela. A obra apresenta os bastidores de uma das maiores operações policiais do sul do Brasil. Tem ainda as sugestões de teatro e música para este início de semana. E começamos também com dicas de leitura com o nosso colega da Rádio FM Cultura, o escritor e jornalista Luiz Gil. E hoje, Gil, tu começas com um livro de contos. Exatamente, Nilton. Chama-se Novela, do Sérgio Fantini, livro da editora Jovens Escribas. São 14 histórias muito bem escritas pelo autor mineiro e que tratam de personagens em situações difíceis, por vezes obscuras, numa linguagem sarcástica e também concisa. Interessante que, por vezes, os contos são produzidos em estruturas bem diferentes uma da outra. Uma curiosidade, Nilton, a capa que a gente viu aí é uma ilustração do escritor Marcel Aquino. Marcel Aquino. Novela do Sérgio Fantini, livro da editora Jovens Escribas. Bom, e agora a gente vai para outro livro de contos. Outro livro de contos. A Mangueira da Nossa Infância, do Alexandre Nobre. Nesta publicação da editora Ficções, o autor estreante apresenta algumas das suas histórias premiadas em concursos literários. Diferente do Fantini, que era mais seco, mais objetivo, o Alexandre Nobre usa mais as metáforas, o lirismo, nas suas 12 histórias. O nome do livro é A Mangueira da Nossa Infância, do Alexandre Nobre, livro da editora Ficções. E você termina, então, com um romance policial. De um dos meus autores preferidos no gênero, Nilton. Raylan, do Elmore Leonard, livro da Companhia das Letras. O Raylan, do título, é um agente federal um tanto lacônico e bom no gatilho. A história do livro envolve uma enfermeira traficante de órgãos, um crime envolvendo gente de uma poderosa mineradora e meninas assaltantes de banco. Esse personagem se tornou bem popular ao inspirar a série de TV Justified. Raylan, do Elmore Leonard, autor recentemente falecido. Livro da Companhia das Letras, com tradução do Jorge Schlesinger. Pode ir umas super sugestões para a leitura nesse momento de férias. É, sempre é bom. Policial em férias é muito bom. Vamos falar em policial. Eu te convido a prosseguir aqui, porque daqui a pouco nós vamos estar conversando com o jornalista Márcio Pessoa, que está lançando o livro Banguela. Já estou lendo o livro. Olha, que bacana. Bem, e no Pinacoteca Bar, prossegue a amostra de fotografias da artista Bia Werther. Confira na reportagem. Após temporada no Rio de Janeiro, a cineasta Bia Werther tem se dedicado a projetos de arte, que incluem a fotografia. Uma amostra dessa produção está exposta em Porto Alegre. Ficava sediada no Rio, porque eu estava num projeto chamado Cinema na Mochila, que ficando sediada no Rio era muito mais fácil para as produções me levarem para os lugares distantes do país para fazer o projeto. E daí quando eu cheguei aqui eu pensei, poxa, não sei agora como eu vou me entrosar e fazer minhas coisas. Mas no fim aconteceu tudo muito rápido e muito fácil, transitando super fácil nas coisas e conseguindo expor. Aí eu resolvi fazer o IA, por achar que o meu cinema é muito mais arte do que cinema de sala, tanto que hoje eu estou fazendo projeções esquisitas. Eu tentei fazer as fotos conversarem entre si, mas tu consegue perceber que são séries diferentes, trabalhos que se inspiraram em coisas diferentes, em situações e sensações diferentes. E foi no ambiente de um bar que a artista resolveu mostrar uma retrospectiva dos seus projetos. Essa amostra inclui peças que foram expostas em Paris em julho, como este autorretrato. Eu sempre acho que quando tu está num lugar só destinado à arte, parece que tu está te fechando, que as pessoas não vão ter o mesmo acesso. As pessoas, mesmo sendo num bar, as pessoas ficam meio tímidas de ir numa exposição, de ir, pode ir, quem não é convidado, pô. Então eu acho que num bar é legal porque a pessoa, ainda mais aqui, que o lugar é assim, é um lugar que sempre tem, full time tem exposições. Então eles estão um pouco aparelhados pra isso, assim. Tu tem que te adaptar um pouquinho por ser um bar, mas, por outro lado, uma pessoa está ali sentada tomando uma cerveja de final de tarde, nem sabe o que é arte, olha uma foto, tu vai me interessar. Pode até não comprar, mas vai mexer com o olhar dela, vai dialogar com ela, vai causar sensações. Então eu gosto de rua. O que o Domício participa é a mais recente, chama Sol Sobre Outro Lado, que é um projeto que eu comecei ano passado na usina do gasômetro, e junto com um artista de pão, que ele veio, e a gente ficava tentando mostrar pessoas, mostrando o seu outro lado. A minha ideia é mostrar que o outro lado, tu vai ver que todo mundo não é outro lado, todo mundo é a mesma coisa, todos somos iguais. Agora, Porto Verão Alegre, espetáculo A Doce Bárbara, faz nova temporada no Teatro de Câmara Túlio Piva. Há mais de 30 anos, em cartaz, a comédia A Doce Bárbara, Maria Bethânia, volta mais uma vez, neste Porto Verão Alegre, com um novo repertório. Misturando realidade com ficção, a Maria Bethânia, interpretada pelo ator Antônio Carlos Falcão, nasceu em Bagé, e vem contando e cantando sua saga do Pampa a Santo Amaro na Bahia, com graça e ironia. Cantoria é o nome do novo repertório do show, que está baseado desta vez no CD Encanteria, de Maria Bethânia. O espetáculo pode ser visto de terça a quinta, no Teatro de Câmara Túlio Piva, na Rua da República, 575. Bem, nós vamos agora a um rápido intervalo, e na volta, conversamos com o jornalista Márcio Pessoa, que está lançando um livro aqui em Porto Alegre. Mas antes, vamos conferir um pouco do show Maestro, o Malandro e o Poeta, que acontece hoje à noite, no Opinião. Vamos ouvir um pouco de Vinícius de Moraes, que em 2013 estaria completando 100 anos. Nós já voltamos. Vira essa folha do livro e se esqueça de mim Finja que o amor acabou e se esqueça de mim Você não compreendeu que o ciúme é um mal de raiz E que ter medo de amar não faz ninguém feliz Agora faz sua vida como você quer Porém não se sofrida se uma outra mulher Nascer de mim como do deserto uma flor E compreender que o ciúme é um mal de raiz E compreender que o ciúme é um mal de raiz